Em uma realidade alternativa, as ideias de um matrimônio entre Frederico da Prússia e Maria Tereza da Áustria continuaram, apesar da diferença religiosa. O príncipe Frederico manteve-se resistente diante da ideia, seguindo com seu ímpeto de se casar com a mesma. A arte do que exerdeira Maria Tereza, porém, já estava apaixonada pelo Duque Francisco de Lorena, nesta realidade, no entanto, ele acaba contraindo varíola e falece em 18 de dezembro de 1725. Maria Tereza ficaria então arrasada, com isso o imperador Carlos VI decidiria dar uma abertura para a proposta de Frederico. O rei Frederico Guilherme da Prússia, porém, resistiria à ideia do filho se casar com uma católica inicialmente. No entanto, o príncipe Frederico afirmaria que Viena varia uma missa, e disse ao pai que, para ter os Ozenzoler no trono austríaco, uma conversão valeria a pena, imaginando os domínios unidos dos. Habsburgos e Zoler que governariam a Europa. O rei da Prússia, então, finalmente se convenceria, aceitando o noivado entre os dois. A Europa no início do século XVIII estava num estado de mudança. No ocidente, a grande dinastia Bourbon cresceu em poder através de processos coloniais. No oriente, a outrora poderosa comunidade polaco-lituana estava vacilante e parecia um mero satélite russo. No coração do continente, o poderoso Império dos Habsburgos ficou sem um herdeiro homem, enquanto no norte o poder da Suécia entrou em colapso e a emergente potência Brandemburgo-Prussiana a procurava. Território. O sacro imperador romano, Carlos VI, sabia que a falta de um herdeiro homem colocava seus domínios numa situação má e, por isso, estava ansioso para casar sua filha, Maria Tereza, com um marido. Adequado. Seu favorito para o cargo era Leopoldo Clemente de Lorena, um homem adequadamente controlável das fronteiras do Império. Mas, infelizmente, ele pegou varíola em 1725 e, junto com seu irmão Francis Stéphane, morreu terrivelmente da doença em pouco tempo. É claro que isso deixou o imperador numa posição ainda pior, mas alguma esperança foi apresentada quando Frederico Guilherme da Prússia veio com uma sugestão. Ele informou Carlos sobre o desejo de seu filho Frederico de se casar com Maria Tereza e sua disposição de se converter ao catolicismo, se necessário. Isso intrigou Carlos e ele concordou em deixar o jovem Frederico vir a Viena para conhecê-lo e a Maria. O príncipe Frederico deixou de lado seu inconformismo habitual e estava no seu melhor quando chegou a Viena em 1732. Carlos obviamente viu as grandes vantagens políticas de tal casamento, como de fato Frederico Guilherme havia visto em Berlim. Na verdade, no início, o rei da Prússia hesitou em permitir que o seu filho se convertesse ao catolicismo, mas Frederico convenceu-o a fazê-lo e, embora odiasse admitir, isso incutiu alguma admiração. E um raro amor paternal pelo seu filho. Nas poucas vezes em que Frederico e Maria Tereza se encontraram, eles pareciam se dar muito bem. Frederico escreveu mais tarde sobre Maria Tereza, ela é surpreendentemente informal em sua maneira de falar, embora justa e bonita, tem um certo carisma e parece uma pessoa atenciosa. As negociações ocorreram bem, após alguma deliberação e uma conversão apressada de Frederico ao catolicismo, Carlos anunciou o noivado entre o príncipe da Prússia e a arquiduquesa da Áustria. Os dois se casaram na Áustria, em 6 de junho de 1731, ela com 14 anos, e ele com 20. Logo depois, a notícia surpreendeu grande parte da Europa. No entanto, Frederico e Maria fixaram residência em Breslau, uma cidade entre a Prússia e a Áustria, onde viveram uma vida privada durante apenas alguns meses, até surgir a próxima guerra. Mas, evidentemente, alguns meses relativamente sozinhos foram suficientes para o novo casal, e logo começaram a se espalhar rumores de que Maria Tereza estava grávida. O casamento de Frederico e Maria Tereza de Habsburgo logo enviou uma onda de suspeitas por toda a Europa até a França. Aos olhos do rei francês, os Habsburgos estavam a tornar-se cada vez mais poderosos e precisavam de ser detidos. No entanto, as histórias de que o príncipe Frederico e Frederico era gay e de um de seus amantes logo já estavam espalhadas por todas as cortes da Europa, com o próprio imperador se questionando se eles haviam realmente consumado o casamento. Maria Tereza, porém, surpreendentemente, ficaria grávida em 1732, dando à luz a um menino. Em 13 de janeiro de 1733, o herdeiro dos tronos austríaco e prussiano, seria nomeado como Carlos. Frederico sabia das suas obrigações, porém a relação do casal era fria, com Maria como a mulher austera que era, não se importando com as relações homossexuais do marido. Em 1740, com uma diferença de alguns meses, os pais de Frederico e Maria Tereza faleceriam, com isso ambos assumiriam o trono praticamente simultaneamente, emergindo então, de fato, a União Austro. Prussiana, em meio ao enorme conflito que estaria ocorrendo. Trazendo, porém, grande fúria no povo prussiano, por terem agora um monarca católico, o mesmo, porém, garantiria total tolerância religiosa na Prússia. Frederico, então, seria eleito como sacro imperador. Ele promoveria inicialmente o aumento da tolerância religiosa nas terras dos Habsburgos e no Império como um todo. A França, Espanha e a Rússia logo começariam a se mobilizar para impedir imediatamente este crescente poder dos Habsburgos ou Zézoler. Os estados protestantes do Sacro Império, juntamente com a Suécia, também se organizariam junto aos mesmos. Com a França, Espanha e Suécia formando a chamada Tríplice Aliança com a assinatura do Tratado de Marsella. A Rússia, porém, se organizaria com a Áustria e Prússia para uma iminente invasão da decadente Polônia e Lituânia. Em 19 de fevereiro de 1745, o Acordo da Partilha foi assinado em Viena. No começo de julho, as tropas russas, prussianas e austríacas simultaneamente entraram na República e ocuparam as províncias acertadas entre eles. Em 10 de julho de 1745, o Manifesto de Ocupação foi emitido. Com isso, a França, a Espanha e a Suécia iniciaram um ataque simultâneo contra as possessões dos Habsburgos, pensando que a Rússia não iria interferir no conflito. Os estados protestantes do Sacro Império também iniciaram o ataque. A Grã-Bretanha e os Países Baixos, porém, se mantiveram neutros. A Rússia, por sua vez, iniciaria um ataque contra a Suécia imediatamente em retaliação ao ataque sueco contra os Habsburgos Osézoler. A Dinamarca também entraria no conflito, atacando a Suécia, que agora estaria cercada por ambos os lados. As forças conjuntas austríacas, prussianas e russas fariam um avanço rápido contra a França e Espanha. Em 10 de dezembro, a Suécia cairia perante a invasão conjunta dinamarquesa-russa. Com isso, a Dinamarca e a Rússia fariam a partição do território sueco entre si. Em 10 de fevereiro de 1746, a França e a Espanha finalmente pediriam paz. Houve a assinatura do Tratado de Dresden, sendo acordado que todos os territórios dos Bourbons na Itália seriam entregues aos Habsburgos. A França teria de entregar Calais, além de também ter de entregar a Guiana Francesa e alguns entrepostos coloniais franceses em África e no Sudeste Asiático. Ao fim do conflito, os príncipes eleitores alemães, exceto pelo de Hanover, se reuniriam em Viena, onde aclamariam Maria Tereza e Frederico como imperadores da Alemanha, no Palácio de Sonchonbrun, no dia 17 de fevereiro.